Estamos de volta ao Todos em Casa pela Educação, uma iniciativa do Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação em parceria com a Cultura Rede de Comunicação. Lembrando que essas aulas estão sendo produzidas pelo Centro de Mídia do Estado, o Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a educação de qualidade do ensino regular mediado pela tecnologia para atender centenas de alunos do nosso Estado. Lembrando também que essas aulas estão sendo transmitidas para 108 municípios do Estado do Pará pela Rede Cultura de Comunicação. Mas se você quiser, você pode ir lá no portal cultura www.portalcultura.com.br e também assistir essas aulas. Se preferir, assista pelo YouTube, pela página do Facebook, até mesmo baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Gente, o Governo do Estado está fazendo a parte dele. Faça você a sua também. Utilize álcool em gel, lave bem as mãos, evite sair de casa. Mas se você tiver que sair, utilize máscaras. Juntos, iremos superar essa pandemia. Eu quero lembrar também que uma boa forma de eliminar essas coisas negativas que a gente tanto vê, tanto escuta falar, é cuidando da saúde mental. E uma maneira de cuidar da nossa, da tua, da minha saúde mental, é fazendo coisas que te desviem do foco. Ou seja, que te deem outro foco. E uma maneira excelente para se fazer isso é estudando. Então, vamos à nossa próxima aula. Bem como identificar os efeitos de sentido dos modos verbais. Olá, tudo bem? Já estava com saudades, quanto tempo. Vamos agora iniciar a aula de hoje. Língua portuguesa, objetivos específicos. Reconhecer o assunto e o tema de um texto. Estabelecer relações entre as partes do texto. Observando a sequenciação dos quadrinhos no gênero discursivo tira. Identificar informações explícitas e implícitas no texto. Bem como inferir o sentido de palavras ou expressões. Analisar a função e as flexões de substantivos, adjetivos e de verbos. Bem como identificar os efeitos de sentido dos modos verbais. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto do qual as pessoas geralmente não gostam muito de falar. É um assunto meio que tabu. Qual é o assunto da aula de hoje? Medo. Vamos falar sobre medo. Você tem medo de alguma coisa? De que? De que você tem medo? Existem inúmeros tipos de medo. Medos bobos. Até irracionais. Como medo de inseto, por exemplo. Eu sou uma que tem medo de inseto. Desculpa, né? Mas eu tenho medo de inseto. Tenho que ser sincera com vocês. Por que você tem medo disso? Você já parou para pensar? Você consegue explicar o motivo? Ou os motivos que levam você a ter medo disso? Você consegue explicar esse medo? Ou não? Você acha que o medo é sempre ruim? Será que o medo é sempre negativo? Ou, dependendo da situação, dependendo da circunstância, o medo pode ser positivo? Pode até nos ajudar? Vamos agora ao texto. O texto da aula de hoje é uma tira da Turma do Açaí, do cartunista paraense Rosinaldo Pinheiro. Será que ela ainda está na ponte, Açaí? Peraí, vou espiar. Égua? Ela sumiu? Deve ter voado por aí. Agora pegar o beco, antes que ela apareça de novo. Diz com juro. Nem quero ver. Pior. Não fica patetando, pequena. Anda rápido. Égua. Tá escuro. Até doida é. O papai foi fazer a nossa sentina bem longe de casa, né? Pior. Eu tenho medo de vir sozinha. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto que nós acabamos de ler. Como eu falei a vocês, é uma tira de um cartunista paraense e eu particularmente sou apaixonada pelas tirinhas da Turma do Açaí. Por que eu gosto tanto dessas tiras? Porque elas retratam a nossa cultura regional, a nossa cultura amazônica, paraense. E é tão importante nas escolas, na sala de aula, os professores e os alunos conhecerem o que é nosso e trabalharem com tirinhas que falem sobre a nossa realidade, que falem sobre as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa linguagem. É muito importante nós conhecermos para aprendermos também a valorizar. Então, açaí, personagem principal da tirinha, é um menino paraense bastante esperto que vive grandes aventuras junto com a família e amigos. Ah, e uma dica para vocês. Se você quiser conhecer outras tirinhas da Turma do Açaí, vá ao Facebook. A tirinha da Turma do Açaí tem uma página no Facebook, um perfil, e tem também outro perfil no Instagram. Você vai com certeza amar, se divertir muito. Vamos agora ao próximo. Vamos aprender a identificar e a diferenciar o tema do assunto de um texto. O texto que nós lemos é do gênero, tira, como já foi falado. O assunto desse texto é medo. Quando nós falamos sobre o assunto de um texto, nós falamos sobre o que é mais geral, o que é mais abrangente. Do que fala esse texto? Do que trata esse texto? Esse texto trata sobre medo. Mas qual é o tema do texto? O tema é mais específico, não é tão geral. Para nós identificarmos o tema de um texto, nós precisamos pensar que o tema é a ideia principal daquele texto. É a ideia central. Nós, então, precisamos resumir a ideia na nossa mente. Essa tirinha que nós lemos, ela vai falar sobre o quê? Ela vai falar sobre o medo de Açaí e sua irmã neguinha de irem a centina à noite. E, professora, o que é centina? Calma. Até o final dessa aula, nós vamos descobrir o que é centina. Fiquem tranquilos. Próximo slide. Precisamos relacionar adequadamente as partes que formam a narrativa, a fim de que o texto tenha coesão e coerência. Ou seja, bem interligado, de modo que possibilite a compreensão do leitor ou ouvinte. Vamos ver na prática como isso funciona ao analisarmos a tira da turma do Açaí. Mas, antes de nós analisarmos a tira, nós precisamos lembrar ou aprender o que é coesão e o que é coerência em um texto. Coesão é quando um texto, ele está bem interligado. Quando as partes que formam aquele texto estão bem conectadas, bem interligadas. Quando isso acontece, o texto está coeso. Quando nós falamos sobre coerência, a coerência se refere ao sentido do texto. Um texto coerente é um texto que consegue fazer sentido para o leitor. O leitor consegue compreender bem as ideias daquele texto quando um texto é coerente, quando ele está coerente. Para que um texto seja coeso, esteja ou seja coeso, existem algumas estratégias que o produtor do texto adota para que o texto dele se torne coeso, fique bem interligado. Quais estratégias, professora? Por exemplo, o uso de conectivos, o uso de conectores ou conectivos, que são aquelas palavrinhas que interligam as orações, interligam as frases, interligam os parágrafos, as palavras dentro de uma frase. Essas palavrinhas nós chamamos de conectores ou conectivos. Por exemplo, o mais sem i, o porém, portanto, no entanto, os pronomes, por exemplo, aquele, isso, ela, ele, enfim. Vamos agora passar e ir para o próximo slide. Ao lermos uma tira, a leitura precisa ser de cima para baixo e da esquerda para a direita. Algumas palavras funcionam como conectores, isto é, elos de ligação, entre os elementos de uma oração, entre as orações e entre parágrafos. No caso da tira, o conector, o pronome ela, está se referindo a uma personagem que só será revelada ao final da história. A posição dos balões também auxilia a compreensão. No segundo quadrinho, por exemplo, o balão de cima traz a fala de neguinha, assim como no primeiro. Vamos voltar ao slide anterior, para que nós possamos visualizar melhor. Bem, aqui no primeiro quadrinho, a neguinha fala assim, lá no balão de cima, a neguinha fala assim, neguinha é irmã de açaí. Será que ela ainda está na ponte açaí? E no segundo quadrinho, a neguinha também utiliza o mesmo pronome. Égua, ela sumiu. Observem, observem que o pronome ela está sendo usado, nesse caso, para antecipar, como conector, como conectivo, para antecipar, um, não um termo, mas algo que virá à frente. Esse pronome está com a função nesta tira de elo de ligação, de elo de ligação entre o primeiro quadrinho, o segundo e o último quadrinho. Pois, nós só vamos saber quem é ela no último quadrinho. Por isso, nós podemos dizer que esse pronome, ela, neste caso, no primeiro quadrinho, no segundo, ele funciona como conector, como conectivo. Ele está não retomando uma palavra que foi escrita antes, ele está anunciando algo que só será revelado ao final da tira. Ou seja, nós vamos descobrir quem é ela, lá no último quadrinho. Vamos agora ao próximo. Durante a leitura ou audição de um texto, precisamos estar atentos a algumas pistas que este texto traz para o leitor ou ouvinte. São palavras, expressões ou imagens, no caso de textos não verbais e mistos, que nos ajudam a perceber o que não foi dito, não foi exposto, mas está nas entrelinhas. Vamos ver? Próximo slide. No segundo quadrinho, Neguinha fala, Égua! Ela sumiu! E Açaí responde, deve ter voado por aí. Destacamos, nesse trecho, as expressões ela e ter voado, porque ao ler, podemos perceber que se trata de um ser do sexo feminino e que voa. Sendo assim, podemos concluir, é fêmea, porém não é um ser humano. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Quando nós produzimos um texto ou quando nós lemos um texto, sempre o produtor do texto, o escritor de um texto, ele traz para o texto algumas pistas, algumas dicas, por meio de algumas palavras, por exemplo, que ele coloca naquele texto. E essas palavrinhas, elas servem como pistas para que o leitor ou o ouvinte daquele texto consiga perceber o que não está escrito no texto, mas o leitor ou o ouvinte consegue notar porque a informação está nas entrelinhas. A informação não está escrita, não foi dita, mas ela pode ser subentendida, subentendida, ela pode ser percebida, aliás, ela está subentendida e ela pode ser percebida por quem vai ler ou por quem vai ouvir aquele texto. No caso da palavra ela, quando a neguinha fala, ela sumiu, esse pronome ela está nos dando a entender que se trata de um ser do sexo feminino. Olha essa inferência que o leitor está fazendo. Só pode se tratar, lógico, de um ser do sexo feminino. A neguinha falou, ela. Quando o açaí respondeu para a neguinha, ele disse, deve ter voado por aí. Vamos raciocinar. Se esse ser voa, se esse ser deve ter voado, não se trata de um ser humano. Ou pelo menos, não é um ser humano normal. Pode ser até um ser humano encantado. Um ser humano que se metamorfoseia, que se transforma em outro ser. De repente, pode ser isso. São inferências que nós estamos fazendo. Nós estamos também levantando algumas hipóteses. Quando nós lemos um texto, nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Levantar hipóteses, imaginar algumas situações. Nós só vamos saber se as hipóteses que nós levantamos durante a leitura, se elas são verdadeiras, se elas se confirmam, quando nós terminarmos a leitura. Ou, durante a leitura, nós também podemos descobrir se as nossas hipóteses, realmente, elas vão se confirmar ou não. Podemos avançar. E se açaí e a irmã estavam demonstrando medo e preocupação por ela possivelmente estar por perto, esse ser não poderia ser do bem. Portanto, quem seria ela? Olhem só essa outra inferência que nós estamos fazendo nesse trecho. Açaí e Neguinha estavam apavorados, gente. Eles estavam com muito medo dela, desse ser que voava, que era do sexo feminino. Olhem as pistas. Se eles estavam com muito medo de um ser que era do sexo feminino, esse ser voava, era... Ah, mais um detalhezinho. Vamos voltar ao primeiro slide da tirinha, porque eu quero que vocês observem uma coisa. tem outra pista. Vamos voltar ao primeiro slide. Olhem só. Observem quando essa história se passou, quando os acontecimentos dessa narrativa aconteceram. Que horas, mais ou menos, do dia aconteceu isso? Dá para nós percebermos que estava escuro. Até a Neguinha fala, Égua! Está escuro! Se estava escuro, observem também em um dos quadrinhos, aparece a Lua. No quinto quadrinho, aliás, no terceiro, no quarto e no quinto, até o sexto quadrinho, aparece a Lua. Então, dá para nós percebermos que o tempo era noite. Estava noite. Se estava noite, se esse ser era do sexo feminino, um ser que voava e que causava medo em açaí e em Neguinha, vamos agora tentar matar essa charada e descobrir quem era esse ser? Vamos voltar novamente ao slide? Vamos lá! Que agora nós vamos descobrir, podemos voltar ao slide da tirinha, porque nós vamos descobrir, voltando ao slide da tira, ao primeiro slide da tira, quem seria esse ser? Vamos voltar. Observem o último slide, observem essa casinha e observem quem estava em cima da casinha. Olha só! Era um ser pavoroso. Era um ser como se fosse um pássaro mesmo. muito estranho, muito esquisito, muito feio. Esse ser, então, vamos ligar agora os fios do texto para que a gente consiga entender. Quem seria esse ser do sexo feminino? Matem a charada aí. Do sexo feminino que voava, que causava medo em açaí e neguinha. Só pode ser quem, gente? À noite, aparecia mais à noite. Matinta Pereira, isso mesmo! Era a Matinta, gente, a Matinta Pereira. Ela que estava na ponte, depois ela voou e ficou lá em cima da casinha. Nós descobrimos isso, não só pela imagem da Matinta lá em cima da casinha, nós descobrimos isso, ao levantar as hipóteses durante a leitura do texto, por meio das pistas que o texto nos deu. Pistas tanto em relação às palavras que estão lá no texto, as palavras nos deram pistas e as imagens do texto também nos deram pistas. Olha que interessante! Vamos agora ao próximo slide de análise linguística. Nós vamos agora analisar alguns aspectos sobre, alguns aspectos gramaticais, alguns aspectos sobre a estrutura mesmo do texto. No enunciado, será que ela ainda está na ponte açaí? Temos o substantivo ponte, que designa o nome do local onde ela poderia estar. O vocábulo açaí, nesse caso, é um substantivo próprio, pois é o nome do menino, personagem principal da tira. Vamos só relembrar, os substantivos têm a função de dar nome a todo e qualquer ser. No caso da tira, eu citei como exemplo, a palavra ponte, que é um substantivo comum, é o nome do local onde a matinta estava antes de iniciarmos a leitura da tira. A matinta poderia estar na ponte, podemos fazer essa inferência, porque a neguinha perguntou será que ela ainda está na ponte açaí? Sinal de que anteriormente ela estava. E açaí é um nome próprio, é o nome do menino. Neguinha também é um nome próprio, nesse caso, é o nome da irmã dele. Podemos avançar. Podemos ir para o próximo? No quadrinho de baixo, açaí diz não fica patetando, pequena! Nessa situação, o termo pequena, observe que pequena é escrito com E, tá bom? Pessoal, pequena, mas está escrito com I, nesse caso, porque é a linguagem do paraense. Nós temos esse sotaque, a maioria dos paraenses. Não fala pequena, fala pequena mesmo, com I. Por isso que está com I, só fazendo essa observação. Nessa situação, o termo pequena tem valor de substantivo, já que está substituindo o vocábulo menina. Porém, se estivesse escrito não fica patetando menina pequena, o termo pequena exerceria a função de adjetivo, visto que faria referência a uma característica da menina. Quando nós, em um texto, lemos um trecho do texto que traz um substantivo, esse substantivo, em alguns momentos, como o exemplo que eu dei aqui, ele pode exercer a função de adjetivo. em alguns momentos, o substantivo, pode exercer a função de substantivo. Como no caso do exemplo, não fica patetando pequena. Essa palavrinha pequena, na verdade, ela é um adjetivo. Mas, nesta frase, neste trecho, a palavra pequena está com a função de substantivo. Agora, se o açaí tivesse falado, não fica patetando menina pequena, garota pequena, neguinha pequena. A palavra pequena, nesse caso, seria adjetivo, porque estaria trazendo, se referindo, a uma característica da menina. Trazendo uma característica da menina. Podemos avançar? Também no quadrinho da parte inferior, açaí chama a atenção da irmã, para que esta ande mais rápido. Para fazer isso, usa dois verbos no modo imperativo. Não fica e anda. Pode avançar. Observação. A conjugação adequada para o enunciado não fica patetando é, de acordo com a gramática, não fique espatetando, porque açaí está se referindo à segunda pessoa do singular, tu. E, nesse caso, a conjugação no imperativo negativo é igual à conjugação no presente do modo subjuntivo. vamos avançar. Observem a conjugação verbal. Quando açaí fala não fica patetando, na verdade, essa conjugação, ela não está correta, de acordo com a gramática. Não seria não fica. O adequado, o correto, no momento de nós escrevermos, seria não fique espatetando, porque o açaí está se referindo à neguinha, que seria a segunda pessoa do singular. Então, ficaria no modo imperativo negativo, não fique espatetando. E não, não fica. Podemos avançar. temos uma questão rápida. Açaí e neguinha estavam saindo de casa à noite e com medo, só para ir à sentina, que havia sido construída pelo pai para eles. Porém, ficava afastada da casa onde moravam. Além disso, a menina disse que tinha medo de ir lá sozinha. Logo, observando as imagens e a situação, o que poderia ser a sentina? Letra B, gente, sentina é o banheiro. Dá para nós percebermos isso. Sentina é como se chama o banheiro em algumas localidades do interior da Amazônia. Se chama sentina para o banheiro. Podemos passar para o próximo. Podemos passar para o outro. Não esqueça, o tema do texto é sobre o que ele vai tratar. Não esqueça disso. O texto sempre traz pistas que estão nas entrelinhas que nos ajudam a compreendê-lo melhor. Os modos verbais expressam a intenção do produtor do texto. Por hoje, era isso, gente. Eu gostaria de agradecer. Um beijo. Até a próxima. E então, pessoal, gostaram da aula? Gente, eu quero lembrar vocês para que você possa aprender melhor, fixar melhor aquilo que você está estudando. É sempre bom fazer exercícios. Pensando nisso, a Secretaria de Educação disponibilizou para você vários exercícios lá no seu site. Basta que você entre no www.seduc.pa.gov.br, vá lá na aba Para Casa e você vai ter vários exercícios para baixar e fazer. Lembrando também que se você quiser assistir qualquer uma das aulas, você pode ir no Portal Cultura, www.portalcultura.com.br, ou lá no YouTube, na página do Facebook. Ou, se preferir, você baixa o aplicativo Cultura Rede de Comunicação e assiste a aula quantas vezes você quiser. Nossas aulas são consideradas como reforço escolar. Isso significa dizer que essas aulas não serão computadas no currículo escolar de vocês, porque nós sabemos que muitos alunos têm dificuldades ao acesso a essas aulas. Quero lembrar você também que essas aulas não possuem um nivelamento. Isso significa dizer que você, aluno do Ensino Fundamental, você, aluno do Ensino Médio, e você que vai fazer a prova do Enem, vocês podem assistir todas essas aulas. E agora, eu quero dar uma dica para você que vai fazer a prova do Enem. Você sabia que, em média, 70% de tudo aquilo que é cobrado na prova do Enem é lá do Ensino Fundamental? Olha a dica! Assista todas essas aulas para que você fique cada vez mais preparado para fazer uma excelente prova. Nós vamos rapidamente a um intervalo e já já a gente volta. E aí